Olá, tudo bem? Como vai você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Nara Devachala. O meu nome é Eric Schuss, eu sou um dos diretores do Instituto e hoje eu venho para vocês apresentar um vídeo muito legal e falar um pouquinho desse assunto, que é um dos assuntos que eu domino, é um dos assuntos da minha experiência, da minha parte profissional e desse artigo que eu li sobre, que eu li não, que eu escrevi sobre a Ayurveda e massagem. Você gosta de Ayurveda? Você gosta de massagem? Imagine os dois juntos. Então é isso que a gente vai conversar neste vídeo. E antes da gente continuar, antes de qualquer coisa, você vai fazer o seguinte, você vai se inscrever no nosso canal para dar aquela força para a gente, para que esse canal cresça bastante, vai curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos aí, que eu tenho certeza que gostam de Ayurveda, gostam de massagem e se você tiver alguma dúvida, deixa um recadinho aqui embaixo. Eu vou adorar receber um recadinho seu, mesmo que seja, oi Eric, passei por aqui, oi, eu vou responder para você, muito obrigado. Valeu? Então bora lá, vamos assistir esse vídeo, vamos assistir esse vídeo não, vamos fazer esse react, né? Então olha só que legal, gente, eu estou escrevendo vários artigos, né? Quando eu digo artigos, são artigos simples, tá? Não são artigos complexos, não, e nem são artigos, assim, acadêmicos para a gente falar aqui na... para falar aqui na internet. A minha ideia, escrevendo esses pequenos textos, etc., é que a gente possa também transformar isso em vídeos como esse que eu estou fazendo com vocês agora, e que eu posso ampliar esse conhecimento de massagem que às vezes vocês têm e estão querendo também estudar mais um pouquinho, né? Então, lembrem, qualquer dúvida, por favor, escrevam para mim. Aqui, para quem não sabe, eu estou no blog do Naradeva Shala, o link do blog do Naradeva Shala eu vou deixar aqui embaixo. O primeiro link que vocês estão vendo na descrição, pessoal, se vocês forem ver, é o link direto deste blog. Lembrando também que este vídeo, o áudio, tudo, ele também vai estar indo para o nosso podcast, que você também pode encontrar em várias redes aí, inclusive no próprio YouTube, Spotify e diversos outros. E aqui também os links, aqui embaixo na descrição, vocês vão estar encontrando o nosso site, os nossos grupos de WhatsApp, de Telegram, o link direto de WhatsApp, e-mail, redes, telefone, tudo mais que você desejar. Bora lá, então, estudar, que eu sei que é o que a maioria de vocês está vindo fazer aqui. Bom, o Ayurveda e a massagem, como vocês sabem, são duas ciências irmãs que elas se misturam ao longo da história, mas, ao mesmo tempo, a gente pode ter um histórico, né, uma explicação para a massagem e o Ayurveda muito própria. Quando eu falo que elas se completam, é porque quando a gente fala a palavra massagem, a gente não está falando de massagem. A gente está determinando que técnica que a gente está falando. Então, como existem muitas técnicas no mundo, e o Ayurveda acaba recebendo influência de algumas delas, primeiro, aqui nesse texto, a minha ideia foi falar só da massagem dentro do Ayurveda. Se vocês quiserem ouvir mais sobre esses assuntos, os tipos de massagem que influenciaram o próprio Abiyanga dentro do Ayurveda, as influências que o Abiyanga teve nas diversas regiões da Índia, deixa um recadinho para mim, eu vou fazer tudo isso com o maior prazer, a gente está fazendo vários textos, vários materiais muito legais. Então, eu escrevo assim, há milhares de anos, em diversas tradições e culturas, a massagem é utilizada como fonte de cura, saúde e harmonia. Isso é verdade, não só na Índia, como em vários lugares do mundo, a massagem entre familiares, muitas vezes, ali, bem simples, ela já é muito ativa e muito comum. Numa rápida passada em qualquer livraria no Brasil, encontramos diversos livros especializados em massagem, mas somente nos últimos anos, é que a grande maioria da população brasileira começou a ouvir falar da massagem originária da Índia, ou conhecida como Ayurveda ou Ayurvédica. Para você que já é da nossa área, para você que já é dessa bolha, aí você ouve falar disso há muito mais tempo. Quando eu falo isso no texto, eu estou, obviamente, correlacionando a grande massa, que a grande maioria não sabe nem o que é Ayurveda. Imagine que a grande maioria da nossa bolha, que trabalha com Ayurveda, com yoga, etc., nem sabe o que é realmente Ayurveda, ainda se utiliza de um Ayurveda médico, um Ayurveda religioso, um Ayurveda de diversas outras, ou de boutique, como eles falam, meus amigos falam também fora do Brasil. Imagine fora da bolha do Ayurveda, ou como eu costumo brincar, da bolha namastê gratiluz, como vocês estão percebendo, muito mais gente não tem a menor ideia do que o Ayurveda. Vamos continuar. Ainda não encontramos material rico sobre o assunto no Brasil. Isso é verdade. Dentro do Ayurveda, a gente tem pouco material de massagem Ayurvédica. Somente material que mais confunde o leitor do que ajuda no entendimento do assunto. E é exatamente isso que eu estarei tentando explicar melhor. Vamos lá. Na Índia, a massagem é aplicada como hábito cultural diário. A massagem faz parte inerente da vida, da cultura, desde o nascimento, nos casamentos, antes do casamento, e antes da morte também, em algumas tradições da Índia, é feita a massagem. É muito comum vermos famílias aplicando massagem nos seus familiares, assim como nas ruas, nas calçadas e nos templos, como algo diário e fazendo parte do cotidiano. A massagem Ayurvédica é originada na sabedoria milenar da medicina tradicional Ayurveda. Medicina originária é baseada nos milenares livros denominados Vedas, que é considerado os livros mais antigos da Índia. O Ayurveda, em sua abordagem terapêutica, utiliza diversas possibilidades, tais como as plantas medicinais, que chamamos de alxada, alimentação, que chamamos de ahara, movimento do corpo, que a gente chama de viyayama, meditação, que chamamos de dhyana, astrologia védica, ou hindu, que a gente chama de dhyotisha, aromaterapia, ou indria shikitsa, a gematerapia, metais e gemas em gerais, e procedimentos de eliminação de doshas, chamados panchakarma. E os purvakarmas, que é onde se encaixa a massagem ayurvédica como um de seus diversos procedimentos. Então, nesse parágrafo, o texto está explicando que quando você, nós profissionais, recebemos uma pessoa querendo ali um tratamento, nós temos uma gama de possibilidades para fazer esse tratamento, para aplicar esse tratamento diverso. Essa gama de possibilidades, ela vai desde plantas, alimentação, rotina, incluindo também a massagem como uma das técnicas para manutenção da saúde e até para combate de algumas desarmonias, que no texto, nesse texto especificamente, eu não vou falar sobre isso, mas em outros textos que eu já estou preparando, que vocês podem ver no blog também, ou aqui nos vídeos, que eu vou estar fazendo a mesma coisa, vocês vão ter acesso também falando um pouquinho sobre isso. Vamos continuar aqui, então? Nos dias atuais, a grande população das principais nações do mundo busca um resgate da harmonia entre o corpo e a mente que, através de maus hábitos e um estilo de vida nada saudável durante muitos anos, acabou se perdendo essa saúde através da manutenção. O ervedo e outras formas de medicinas tradicionais orientais trazem exatamente essa harmonia tão procurada pelos ditos ocidentais, entre aspas. Segundo o Ayurveda, onde há harmonia, existe saúde. Onde há desarmonia, existe doença. A palavra harmonia, neste contexto, refere-se à integração que temos com o meio ambiente, que a gente chama também de natureza, através dos nossos cinco órgãos sensoriais. Então, aqui embaixo, por exemplo, eu coloco uma frase que a gente usa muito no meio Namastê Gratiluz para mostrar que saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social completo e não meralmente a ausência de doenças, que é feito pela própria Organização Mundial da Saúde e que tem tudo a ver com a Ayurveda. Saúde não é só você comer bem, não é só você ter dinheiro para comprar um remédio, não é só você beber um suco verde de manhã. Saúde, para nós na Ayurveda, é você estar com saúde física, mental e social completa. Então, para nós é muito importante que a massagem, ela seja um dos componentes que a pessoa possa fazer em casa para gerar a sua manutenção de saúde. Sem analisar o ser humano por completo, nossa saúde enfraquece e aparecem as doenças, ou chamadas também de desarmonias. O que infelizmente aconteceu com o decorrer do tempo e de estudos avançados da medicina moderna é que o indivíduo é visto em partes e não por completo, como no Ayurveda. E na medicina tradicional chinesa, que analisam o ser humano como um ser individual e único. No Ayurveda, o homem, o ser humano, não só faz parte da natureza, como vive em harmonia com ela 24 horas por dia. O Ayurveda é baseado na construção do ser humano a partir dos cinco elementos fundamentais chamados em sânscrito como panchamahabhuta. Os cinco grandes elementos que são chamados como espaço, ar, fogo, água e terra. Esses elementos expressam-se no organismo numa forma condensada, gerando três modelos constitutivos, básicos que correspondem aos humores biológicos físicos, conhecidos como doshas, ou vata, pita e kapa. Os doshas são mecanismos que governam o nosso organismo. A junção dos elementos espaço e ar manifesta-se o que nós chamamos de vata dosha. O pita dosha é formado a partir dos elementos fogo e água, como vocês podem ver no texto. E os elementos terra e água resultam o que nós chamamos kapa dosha. Agora, eu vou ler para vocês e também explicar essa partezinha que explica um pouquinho sobre os doshas, retirada do livro Se o meu médico diz que estou bem, por que eu me sinto tão mal? Da editora Butterfly. Esse é um livro que eu fiz a revisão técnica dele já há muito tempo atrás. É um livro que vocês ainda encontram para vender Recomendo, caso você queira estudar a Irveda. É um livro legal aí. Tem a revisão técnica. Deuzinho aqui. Professor de Irveda brasileiro há muito tempo trabalhando com a Irveda. E eu adoro fazer esse tipo de trabalho porque são livros fantásticos. E que quando a gente faz a revisão técnica a gente deixa o livro mais próximo de você, leitor. Tá bom? Olha que legal que esse texto fala para nós. Vata é o princípio do movimento no corpo, na mente e na consciência. É responsável por todo o movimento físico, o que inclui os sistemas de circulação interna e da eliminação. As mudanças em nossos pensamentos e emoções e até mesmo as alterações em nosso estado de consciência. Então, tudo que é movimento no corpo responsável é o que é chamado de Vata. O Dosha Pitta é o princípio da digestão e da transformação. É responsável pela digestão dos alimentos no estômago e no trato gastrointestinal. Das partículas em nível celular e também pela digestão dos nossos pensamentos e emoções. Olha que legal. Pensamentos bem digeridos levam ao conhecimento intelectual. Emoções bem digeridas levam à consciência intuitiva e ao autoconhecimento. Quem mantém uma boa saúde e vive intelectualmente alerta e em paz com as suas emoções se desenvolve e evolui com muito mais facilidade e rapidez. São os efeitos de uma boa digestão, entre aspas. Por isso que tem uma brincadeira no Herveda que Pitta é responsável pela digestão. Digestão no sentido de transformar. Então tudo que há algum tipo de transformação no nosso corpo quem rege é o Dosha Pitta. Então todas as transformações como foi dito desde o alimento até o pensamento ou as emoções vai ser regido pelo Dosha Pitta. E o Dosha Kappa? Como é o Dosha Kappa afinal de contas? É o princípio da lubrificação e da organização. Para que haja movimento e digestão é preciso que o organismo esteja perfeitamente lubrificado. Como o corpo não é simplesmente uma máquina e sim um todo em constante modificação resultando tanto da percepção inerta interna quanto de estímulos externos Kappa também é responsável pela inteligência celular. É o que garante por exemplo que o coração irá exercer exclusivamente suas funções e não a de outros órgãos. brinco sempre que o Kappa é aquele que dá estrutura e aquele que rege a função de cada um como ele deve fazer no organismo. A presença de Vata, Pitta e Kappa é o que garante nossa existência física. Sem Vata, por exemplo não existiria o movimento diz no livro. E até mesmo uma pessoa paralisada em estado de coma precisa ter o movimento do sangue do oxigênio e de secreções para continuar viva por isso que o Kappa o Vata é tão importante para a nossa vida. Sem Pitta não haveria digestão e todos passaríamos fome entre aspas obviamente. Sem Kappa não haveria lubrificação e nossos braços pernas e corpos não se moveriam. Vocês já imaginaram isso? Então Vata, Pitta e Kappa são os chamados doxas que contém a chave para o nosso equilíbrio. Quando em harmonia os doxas desempenham diferentes funções no organismo e mantém sempre com saúde. Os doxas podem se encontrar em desarmonias por diversos fatores e sendo assim causar o aumento ou diminuição dessa energia no organismo causando assim alterações patológicas no nosso corpo físico que contribuem para o surgimento de doenças que nós chamamos de eroga. Todos os três doxas estão presentes no ser humano. Tá bom, gente? Todos vocês em casa têm os três doxas. Por favor não coloquem por aí que você não tem um dosha. Isso não existe. Você morreu se não tiver um dosha. Tá claro? Combinado? Em diferentes quantidades, claro. É no momento da concepção que as diferentes constituições das percentagens relativas entre Vata, Pitta e Kappa são determinadas em nosso organismo além das influências externas que a gente vai ter a partir do momento que a gente nasce. Em nosso dia a dia podemos observar muito bem como isso tudo funciona. Por exemplo, uma pessoa com excesso de Vata Doxa sofre emagrecimento, debilidade, tem aversão ao frio, pode ter tremores, alteração no sistema nervoso, tonteira, formação de gases, mente avoada, intestino preso e ou seco, pele seca, cabelo quebradiço e secura no organismo e reumatismo. Por favor, aqui não é para fazer diagnóstico. Aqui eu estou dando exemplos para vocês de desarmonias, de sintomas que mostram para nós quando uma pessoa está desarmonizada. Mostra para nós que a pessoa está com excesso do Doxa Vata. Não vão gerar diagnóstico em casa. A ideia não é essa. A ideia é que você tenha os seus alertas, os seus insights e que caso você veja que você realmente está numa desarmonia, procure um profissional adequado. Combinado? Já uma pessoa com desarmonia no Pita Doxa apresenta olhos e pele amareladas, problemas de pele, fome em excesso, a sede aumenta também, pode ter febre, intestino pode ficar solto e vai gerar calor corporal em excesso, como também inflamações, azia e queimação e irritabilidade e estresse. São algumas das características que apresento para as pessoas que têm excesso do Pita Doxa. Ah, Eric, então se eu tenho os três Doxas, eu posso desarmonizar qualquer um deles? Claro, qualquer um deles pode entrar em desarmonia. Já o Kappa Doxa em excesso gera a digestão lenta, não confundir com a digestão normal de Kappa, que já é um pouco mais lenta que o normal, tosse com formação de mucosidade nos pulmões, outra característica de excesso de Kappa, sonolência, obesidade e preguiça. Então caso você tenha características como essa, não está conseguindo mudar, mudando o estilo de vida, mudando um pouco da alimentação, procure um profissional, é a melhor coisa que você pode fazer. Os exemplos citados acima são somente para demonstrar como é um Doxa em desarmonia. Uma pessoa com desarmonia em qualquer um dos Doxas poderá encontrar semelhança em qualquer um dos exemplos. Por isso, sempre pedimos que procure um profissional qualificado. A massagem hervédica pode ser aplicada em qualquer pessoa, portanto, que seja definido anteriormente o biotipo ou o Doxa da pessoa que irá receber o procedimento. Para o caminhar tranquilo do atendimento, o profissional deve estar informado a respeito do estágio de saúde real do seu cliente, para que assim possa estar realizando um trabalho harmonioso e alcançar os resultados adequados. Dica do professor Eric aqui, professor de massagem há muito tempo já. Vamos lá. mesmo que você vá em qualquer profissional que não tenha o mínimo de uma ficha de anamnese para te entender ali e você vai fazer uma massagem, por exemplo, seja de relaxamento e você tem um problema prévio de saúde, sempre avise o profissional do seu problema de saúde. Eu já conheço inúmeros casos de pessoas mesmo indo fazer uma massagem bem simples e acabou gerando complicações porque a pessoa não falou o problema, ela fica esperando o profissional perguntar, às vezes o profissional não pergunta, às vezes esquece mesmo o que é bem comum e aí ela não fala e pode gerar problema, combinado? Então caso eu passe isso com você, você já sabe o que fazer, você chega no profissional e fala, olha, tenho esse probleminha de saúde, isso vai atrapalhar minha massagem, não, tá bom? De acordo com os ensinamentos do Herveda, a massagem é recomendada como prática diária, o que nós chamamos popularmente de automassagem, assim como comer e dormir, fazendo parte da nossa rotina diária. A massagem equilibra o corpo e a mente atuando nos níveis físicos e psíquicos. O hábito regular da massagem vitaliza o sistema circulatório aumentando a circulação dos fluidos vitais e as trocas em nível celular, ajudando a remover toxinas, melhorando a pele, músculos e nervos, oxigenando as células, utilizando o corpo e a mente e manter, auxiliando o corpo e a mente e obtendo uma, e mantendo o equilíbrio e saúde do nosso corpo. Promove uma respiração mais profunda, atua no sistema linfático também, por isso que muitas massagens as pessoas acabam perdendo líquidos, medidas algumas vezes. Ele também ajuda muito o processo sanguíneo e nervoso, estimulando o intestino sendo excelente para a prisão de ventre e antirradicais livres. Melhora o apetite e ajuda o sono ficar mais profundo também. O sistema linfático aumenta a circulação em até seis vezes após a massagem e importantes enzimas que compõem a linfa, como a estaminase e os neurotransmissores, como a serotonina, fundamentais para o relaxamento muscular e nervoso, são liberadas em profusão durante a massagem. A obstrução do fluxo de prana no organismo são as causadoras da maioria das dores pela visão do erveda. A fricção que é causada durante a massagem gera calor no organismo e automaticamente a desobstrução desses canais. E existe assim a liberação do fluxo, aliviando dores, tensões e gerando assim o melhor fluxo energético no organismo. Essa é a principal função para que serve a massagem dentro do erveda. Fazer com que os fluxos, o vata, volte a funcionar livremente pelo corpo. Na medicina tradicional erveda, deixa bem claro que a massagem ainda nutre o organismo, ajuda em problemas mentais e emocionais, rejuvenesce o corpo, revigora e revitaliza e melhora a libido. Existem poucas contraindicações para a massagem, mas todas sempre precisam ser muito bem observadas. Como, por exemplo, o excesso de ama, que a gente chama de toxina ou biotoxina no organismo, que é algo que você não está digerindo bem. Você tem que digerir isso primeiro bem, depois fazer a massagem. É algo que sempre precisa tomar cuidado. Alguns outros exemplos de contraindicação, como febre, resfriado, constipação. Um bom profissional de erveda, ele vai saber as contraindicações que você não pode e é por isso que você precisa deixar bem claro, caso você tenha alguma condição prévia. Outros fatores devem ser observados, como a própria diabetes, pressão arterial, problemas de pele, osteoporose e outros. e converse com o seu profissional que você vai ter mais informações. Caso você queira estudar massagem aervédica ou queira receber massagem aervédica no nosso instituto, a gente faz os dois. Tanto na nossa sede em São Paulo, na nossa sede em São Paulo, ali que fica no bairro da Pompeia, você pode receber a Bianga, as massagens aervédicas, ou você pode fazer um curso de massagem aervédica que acontece sempre ou na cidade de São Paulo, na nossa sede, ou no formato de intensivo e de imersão aqui na Ecovila, clareando no interior de São Paulo, onde eu moro, onde a gente também desenvolve um trabalho de erveda bem legal. Tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Todo esse texto é criado no formato de dicas e informações de estudo. Toda e qualquer informação para uso pessoal é preciso ser avaliado e estudado por um profissional aervédico qualificado. E caso você queira mais informações em relação ao curso, por favor, entre em contato com a gente. A massagem e o aerveda são duas ciências maravilhosas que funcionam em conjunto e eu vou estar escrevendo bastante sobre isso. Se você tem mais interesse, aonde você estiver vendo esse vídeo, deixa um like, compartilha, inscreva-se no nosso canal, comente também, sabe? Procure os outros, as outras fontes aqui, os outros artigos também que a gente está trazendo. Tem artigo sobre óleo na massagem, tem artigo dos tipos de massagem, tem artigo das contraindicações da massagem. Procure aí que tem muita coisa legal que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Beleza? Espero vocês num curso, num atendimento ou qualquer atividade na Aradeva ou simplesmente dando um like pra gente, a gente já fica bem feliz. O nosso e o meu, muito obrigado a todos, que você permaneça bem, com saúde e muita prosperidade. Oh, namastê. Namastê. Tchau, tchau. Até a próxima.